Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Corpo de jovem que caiu em córrego da Grande SP é encontrado. Os bombeiros encontraram na tarde deste sábado, 19, o corpo do jovem autista de 19 anos que estava desaparecido desde quarta-feira, 16, após cair em um córrego em Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana de São Paulo. O cadáver foi encontrado no córrego na Avenida. Fernando Rossi, próximo da rotatória, município de Poá. Jonatas Rodrigues, de 19 anos, estava a caminho de um projeto educacional no Parque Nosso Recanto quando caiu, na rua Lourenço Paganoxi, altura do número 397, na Vila Maria Rosa. Cássia, prima da vítima, contou que a família ficou preocupada com o sumiço do rapaz e começou a distribuir panfletos e fazer publicações nas redes sociais com informações sobre ele. Nesta sexta-feira, 18, o dono de uma oficina mecânica checou os vídeos das câmeras de segurança e percebeu que as imagens registraram o momento em que o rapaz tenta caminhar pela via alagada, com um guarda-chuva na mão, quando perde o equilíbrio e cai no córrego. O homem, então, acionou o corpo de bombeiros, às 12 horas e 16. A corporação enviou duas viaturas do posto de bombeiros de Suzano até o piscinão de Poá para realizar buscas.